Oração preparatória Ó coração de Jesus desprezado Jesus bondoso, misericórdia e de amor Não permitis que para mim a vossa bondade seja com Que perdi lágrimas, meu Jesus, das lágrimas e do sangue Que derramastes por amor e por falta que eu morri por mim mesmo E fiz de vida única para vós, uma vida única para vós Uma vida favorável, vos amo, santo amo Rezemos as três súplicas ao Sagrado Coração de Jesus Rezemos as três súplicas ao Sagrado Coração de Jesus Rezemos as três súplicas ao Sagrado Coração de Jesus Ó meu Jesus, que vos dissestes, em verdade eu vos digo Em verdade eu vos digo Recebeis, procurais e achamais, bateis e servis Abatos, eis que eu tanto procuro, eu peço a graça Segundo a súplica, ó meu Jesus, que vos dissestes, em verdade eu vos digo Qualquer coisa que pensais a meu Pai em meu nome, ele vos concederá Eis que vos, Pai, no meu nome eu peço a graça O nome de Jesus que disse, em verdade eu vos digo Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão Eis que eu, eis que apoio na fibrilidade de vossas santas palavras Eu peço a graça Oremos, ó o Sagrado Coração de Jesus Que um único coisa impossível estava não Com paixão dos infelizes Piedade dos miseráveis pecadores E concedai as graças que vos pedimos Por intermédio do Imaculado Do Coração de Maria Vossa Eterna Mãe, Amém Cantemos as súplicas ao Sagrado Coração de Jesus Coração de Cristo Coração de homem Coração de Deus Ouve nosso grito Coração querido Somos filhos teus Um coração novo Um coração novo Para um mundo novo Volvemos suplicar Coração bondoso O teu povo ainda não sabe amar Jesus, Jesus Confio em vós Jesus, Jesus Confio em vós Coração de Cristo Coração de Cristo Coração de homem Coração de Deus Ouve nosso grito Coração querido Somos filhos teus Um coração novo Para um mundo novo Vemos te pedir Coração humilde O teu povo ainda não sabe servir Jesus, Jesus Jesus Confio em vós Confio em vós Jesus, Jesus Confio em vós Coração de Cristo Coração de homem Coração de Deus Ouve nosso grito Coração querido Coração querido Somos filhos teus Um coração novo Para um mundo novo Vemos implorar Vemos implorar Coração tomazo Coração tomazo Ensina teu povo A sempre a perdoar Jesus, Jesus Jesus, Jesus Confio em vós Confio em vós Jesus, Jesus Confio em vós Coração de Cristo Coração de homem Coração de Deus Ouve nosso grito Ouve nosso grito Coração querido Coração querido Somos filhos teus Um coração novo Para um mundo novo Vemos te cantar Coração fraterno Ensina teu povo Os bens a partilhar Jesus, Jesus Confio em vós Jesus, Jesus Confio em vós Coração de Cristo Coração Coração pobre Coração solene Ouve nosso grito Coração querido Vemos nossa pobreza Um coração novo Para um mundo novo Todos precisamos Haja paz na terra Reina a justiça Nós te suplicamos Jesus, Jesus Confio em vós Jesus, Jesus Confio em vós E você rezo no Senhor Para um mundo novo Pai Filhoso e Santo Amém